A Volvo vai vender carros diretamente via internet. O construtor sueco controlado pela chinesa Jelly quer acentuar a concorrência aos rivais alemães, propondo online todos os modelos da marca. Mas o diretor comercial apressou-se a tranquilizar os 2 mil concessionários existentes. Os carros vendidos na internet vão continuar a passar pelos concessionários. A Volvo vai apostar na publicidade digital e reduzir as participações em salões automóveis. A marca diz que 80% dos seus clientes já passam pela internet para comprar outros produtos, mas alguns analistas estão céticos.